Sasuke, eu posso me sentar aqui? Vou fazer essa voz fina dela E aí galeres, aqui quem fala é o Panda E senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui mais um videozinho De Naruto Online E no último vídeo, e a gente fez bem pouquinho a coisa A gente fez a introdução do jogo, né Então a gente vai fazer algumas missões aqui Eu espero que a gente grave mais de um episódio E provavelmente esses primeiros episódios aqui vão sair à noite Só que esse jogo aqui vai passar pra amanhã Então quem curte bastante aí, fiquem felizes que vai sair bastante vídeo aí Porque no Sensei eu cheguei numa parte Que eu só vou poder avançar se eu fizer umas coisas mais trabalhosas, beleza? Então vou tentar passar o Sensei agora pra noite E o Naruto vai ficar nas tardes aí, às 3 horas, beleza? Então vamos aqui, ó Vamos continuar a missão de história Tem muita coisa aí ainda pra gente fazer Até porque... Eita nóis, eu cliquei tudo errado ali, cara Eu tenho que fazer uma coisinha aqui antes Que eu vou mudar o posicionamento da galera O que eu vou fazer? Eu vou botar a minha personagem pra trás E esse Naruto aqui na frente Que aí quando ele fazer o Kagebushin Ele vai botar um clone na frente aqui Cês tão vendo? Aí a gente vai conseguir proteger tanto o Naruto Quanto a minha garra de águia Água, né? Quase que eu falei garra de águia Mas enfim, vamos lá Vamos agora lá pra escolinha, né Pra trilha do Konohomaru A gente tá voltando aqui de novo Na salinha do terceiro Hokage O caminho de um ninja não é nada fácil Graças a Naruto, Konohomaru Finalmente entendeu e resolveu seguir em frente Coisa, completamos Conseguimos algumas coisas, ó A gente pode clicar aqui pra equipar com um clique Maravilha Isso aí vai poupar um... Um... Um cansacinho, né? A gente pode dar o check-in aqui Nos dias que a gente pegou Ative a medalha juninho pra fazer o check-in Retroativo É porque A gente começou anteontem E não pegou essa parada, né? Na real E ontem eu não joguei Então a gente ficou com esse negócio aí Mas enfim Vamos retirar isso aqui Daqui a pouco a gente retira mais coisas E vamos equipar tudo com um clique Beleza Já tão 284 NPC da missão terceiro Hokage A gente tem uma missão secundária ali Que é recrutar ninjas A gente pode... Provavelmente com o tempo A gente vai recrutando mais ninjas, né? Vamos fechar aqui Vamos aceitar a missão Ih, eu esqueci de ler, cara Nem sei o que tem que fazer Mas enfim, vamos lá A gente tem que se apresentar pro Iruka Provavelmente a gente vai fazer as paradas do genin, né? Pra se transformar em genin A reunião dos genins está prestes a começar Você não está feliz? Beleza, ó A gente pode equipar esse anelzinho aqui Ah, tamo com 300 aqui Desta vez temos uns genins muito bons Eu tenho que preparar uns materiais Vá até o local da reunião Conhecer os outros Beleza O primeiro que a gente vai conseguir aqui É o Sasuke, né? Vamos fazer a raid do Sasuke Tantos novatos Todos parecem muito animados Não vou fazer voz pra ela Vou fazer a minha voz normal pra ela Ai, a Sakura vai chegar Uau A Sakura Parece que ela está olhando pra mim Será que... Sakura Nossa, ela empurrou ele ali Tadinho Sasuke Eu posso me sentar aqui? Vou fazer essa voz fina dela Bom dia, Sasuke Esta hino Sasuke hoje não me escapa O seu primeiro beijo Será comigo? Ah, maldito Como as garotas sempre gostam dele Eu não entendo mesmo O que você tem de bom Pior aluno O que você está fazendo? Os genins aqui da sala de aula Sasuke Dá cabo desse cara Não nos iluda E pum Beijaram na boca nesse mesmo momento O Naruto se desequilibrou Ah, que nojo Ah, quero vomitar Seu idiota Pandex Venha Vamos lhe ensinar uma lição Esta não é uma boa situação Mas pelo menos Posso verificar Qual é a força do Sasuke Beleza Realmente a gente vai conseguir Umas pecinhas do Sasuke, né Início de combate Já vamos começar aqui Começa com o Kagebunshin aqui Não Ele não é Ele não tem Kagebunshin o nosso É passiva dele O Kagebunshin dele Bota fé Não, beleza Tudo bem Nossa, bateu em todo mundo Em linha ali Beleza Vamos lá Vamos envenenar ele Com o nosso Jutsu Gokugiri Com o calma ali nele A gente não tem nenhum ninja Pra combar na real Caraca, ele tá dando um sacode Ali no Naruto Tá, agora o Naruto Debaixo ali Bateu bastante nele Pode fazer mais um Kuchiyose Kuchiyose não, né O Iroki no Jutsu Beleza Fim do combate Derrotamos ele Maravilha Bandoek, seu idiota Se você se atreve A se juntar ao Naruto Pra incomodar o Sasuke Eu vou ter de matar você Se o Sasuke me vir a apoiá-lo Com certeza vai gostar de mim Hoje eu vou dar Vou lhe dar uma lição Para que você não se volte A aproximar do Sasuke Maldita Sakura Vou roubar o meu protagonismo Droga Não se pode ofender Um garoto bonito Beleza Vamos lutar contra ela Agora, né, mano Deixa eu definir a formação Cara, eu vou sair daqui E vou botar o Naruto aqui Bora lá Combater Vamos começar com o Ah, vou começar com o meu Jutsu venenoso mesmo Vamos clicar no oponente Atacamos ainda ali A Sakura tomou ali nas costas A Sakura cura, mano Ih, rapaz Ele não vai conseguir fazer Ai, me bateu Caraca, isso aí ainda é muito maldita Sai dessa treta aí, Naruto Tá maluco? Olha lá Ah, ele fez o Kagebushin agora É, tá certo Era... Olha, olha Por que ele tinha feito o Iroki naquela hora? Entendi, não Beleza, o Kone ainda não foi derrotado Vamos mandar mais veneno nelas Beleza O Naruto deu uma sova nela Na Inu Agora falta só a Sakura Que tem pouquinha vida Beleza, derrotamos ela Iruka-sensei Esses garotos Basta se encontrarem Para começarem a brigar Eu vim para vos informar Da constituição das equipes Todos vocês serão separados Em equipes de três elementos Liderados por um professor de nível Juninho Sob a sua liderança Levarão a cabo Missões ninja Para que a força de todas as equipes Seja equilibrada Sou eu que decido com as... Como as equipes são formadas Pouco tempo Depois Naruto e Sasuke e a Sakura Formaram a equipe, tá Quem será o professor Juninho Que vai nos liderar? Hum Eu vou treinar Não me incomodem Sasuke é um otário, né mano? O Sasuke é tão lindo! Eu quero treinar com um bom Juninho Beleza, galera Terminamos uma das missões Graças a Deus aí Terminamos aí De fazer a missãozinha Do... Do... Do Sasuke aí Tranquila A gente conseguiu o Cobra Azul Não sei se a gente vai conseguir o Sasuke Provavelmente a gente vai conseguir um Sasuke sim Vamos dar um ok aqui E a gente pode... Ó, primeiro encontro com o Sasuke Vamos dar uma olhada aqui, ninjas Ah, eu dei uma porrada aqui Sem querer no... No... Ah, por que que não tem como eu recrutar ninja? Recrutar ninjas Eu cliquei aqui, ó Sasuke Aqui tem um Sasuke boladão Sussando o... Ó, esse Sasuke A gente precisa... Ah, a gente tem que conseguir os fragmentos do Sasuke Beleza Bom Principal primeiro encontro com o Sasuke Beleza, vamos atrás dele Espero que todos se tornem ninjas excepcionais Ah, agora sim a gente pode chamar o Sasuke, ó H hé, por favor Alized Música Música